No duelo dos desesperados, o Guarani viajou até Goiânia para enfrentar o Vila Nova em mais uma partida decisiva nessa reta final da Série B. E querendo a vitória para sair momentaneamente da zona de rebaixamento, foi o Bugri quem começou assustando nessa bela finalização de Bruno José. Um pouco mais tarde, foi a vez de Giovani Augusto parar no goleiro adversário. A primeira grande chance do Vila veio só aos 35 minutos. Wagner, de fora da área, finalizou para a defesa de Kozlinski. Perto do fim da primeira etapa, mais uma chance para o Tigre. Dessa vez, Souza cobrou falta e o camisa 30 do Guarani fez mais uma ótima defesa. Já nos acréscimos, o Guarani voltou a criar e após bela troca de passes, Yuri abriu o placar para o Alviverde. Na volta para a segunda etapa, os donos da casa mostraram poder de reação. Com oito minutos, Dentinho fez bela jogada individual, gregou o Leandro Vilela e empatou o jogo. Gol do Vila Nova! Com o jogo mais truncado, a próxima oportunidade da partida veio só nos minutos finais. E o Vila foi certeiro. Kozlinski saiu mal após cobrança de escanteio. Riquelme cabeceou para a pequena área. E Matheus Mancini só completou para o fundo do gol. 2x1 Vila Nova. Já no final da partida, o Guarani quase colocou o empate novamente no placar. Delan aproveitou cobrança de falta de Diogo Matheus, cabeceou no canto. E Tony fez mais um milagre para decretar a vitória do Vila Nova no Oba. Com essa derrota, o Guarani não só perdeu a chance de sair momentaneamente do Z4, como foi ultrapassado pelo rival na tabela. Faltou um pouco mais de maturidade nossa. É um jogo que, como esse, um confronto direto, nós não podemos conceder essas duas chances. E nós sabíamos que o contra-ataque do Vila era importante. Tanto é que em ataque organizado, igual você falou, é que nós não propusemos. Mas, assim, fala para mim uma jogada importante em ataque organizado que o Vila fez. Nenhum. Tomamos um gol em contra-ataque e um gol em bola parada, que nós sabíamos que era uma jogada forte deles. Isaac. Caminha com a bola. Rodrigo Andrade. Já chegou virando. Yuri Caixa. Virando e batendo. Artilheiro, né? Gol de centroavante, né? Típico, né? Ele bate no chão. Forte no chão. É, e no cantinho, né? Ela vai bater até ela, beija um pouquinho o pé da trave. Difícil. Quando vem cruzado o chute, evidente que dificulta para o goleiro. Mas olha a dinâmica que está dando no time o Isaac, né? Estava bem no jogo. Ele, o Giovani Augusto. Você viu que ele saiu daqui da esquerda, se meteu na meia, conduziu a bola, botou o Rodrigo Andrade. Isso é o último lance do primeiro tempo. 47 do primeiro tempo. O Guarani fez o gol, voltou com o jogo na mão. Jogo controladíssimo. Controladíssimo. Aí, tomou o gol aos oito. Esse gol do Dentinho. Onde o senhor Vilela ficou assistindo. E também o senhor Koslinski foi atrasado para a bola. Empato Vila Nova. O jogo estava na mão do Guarani. Na mão. Independente de qualquer coisa, estava na mão. Mas aí, toma o gol, traz o adversário de volta. E o castigo aos 43, 44 do segundo tempo. Mais uma falha do Koslinski, que fez boas defesas no jogo. Mas nos dois lances de gol, no primeiro menos. Acho que ele foi um pouquinho atrasado. Entendo que o Koslinski tem um pouquinho de dificuldade na bola rasteira. Na bola no chão. Saiu forte. Chute de direita do Dentinho. Olha aí, que bela defesa. Mas no segundo gol do Vila Nova, o gol da virada, ele falhou. Infelizmente, deu um tapinha, né? Fez uma assistência para o Richelme, que estava no segundo pau. Ele fez o óbvio. Devolveu de cabeça lá para o Mele, para a confusão. E aí, muito alto, o Matheus Mancini fez o gol. Um castigo para o Guarani. Não gostei das alterações. Mas não dá para botar na conta do treinador um time que sofre dois gols desse jeito aí. Não dá, né? Ó, já tomou o drible. Volta, lento. Cadê a perna na frente para travar? Cadê o carrinho? Cadê a recuperação? Olha lá. E olha o goleiro. O Vila é muito fraco, né, Tigrão? Sem recurso nenhum, eu não consigo entender o motivo pelo qual ele se mantém no time. Pela capacidade, não é. Porque ele é um volante que não tem nenhuma qualidade no passe. Ele sempre toca curto. Aquele passe de segurança. Não é um volante que pisa na área. Não é um volante que pode ser jogado como terceiro zagueiro para dar essa sustentação atrás. Até porque o técnico também arrumou uma solução colocando o Alvarim. Então, por qual motivo o Vila... E como o primeiro volante não pode tomar um drible desse. Essa proteção que ele está dando para a zaga aí não é proteção. Não pode tomar um drible desse. Faz a falta. Se joga em cima do cara. Dá um carrinho. Dá um beliscão nele. Dá uma voadura nele. Mas não pode tomar esse drible e deixar o cidadão levantar a cabeça e bater. Olha lá. Tomou aí. Aí volta. Cadê o pé na frente? Cadê a recuperação? Esse é o momento. Não dá, né? Mas também não dá para individualizar. Responsabilidade é conjunta. É coletiva. Três jogadores que o Mozart... Eu acho que não deveria ter tirado. E Uri, Giovanni Augusto e Isaac. Esses caras estavam muito bem no jogo. Quando ele faz as substituições, puxa o time para baixo. Mas não dá para botar na conta dele. Sejamos justos. Não dá para atribuir somente ao treinador a responsabilidade. Quando o time toma um segundo gol assim, ó. Não dá, né? E em cima da hora. Aí quando o goleiro sai, ou sai e desce com ela. Ou sai e dá um munhecaço lá para fora da área. Ou bota de volta para escanteio. Não pode fazer passe. Quando fez o passe, tomou o gol, CH. É tudo isso que você falou, mas eu quero... De novo, eu falei isso agora na Rádio Bandeirantes. Você não pode tomar os dois gols que o Guarani tomou. Nem o primeiro, nem o segundo. Isso não existe. Nessa altura do campeonato, isso é uma infantilidade gigantesca. Para não usar outro adjetivo. E o primeiro lance... Tá bom. Eu concordo com vocês sobre o Vilela. Legal? Concordei já. Agora vamos debater. Tem substituto para o Vilela? Aquele que você bota e fala assim, ó, tô sossegado. Tem? Tem. Quem? Tem. Eu acho o Madsen mais jogador do que ele. Eu também acho. Acho o Perso mais jogador do que ele. Parece que o Perso não é primeiro, Tigrão. Não, mas puxa o Rodrigo Andrade para trás. Puxa o Rodrigo Andrade e solta o Perso. Ele tinha no banco o Richard Rios. É, esse com a expulsão no Derbe queimou o filminho dele, né? Eu também acho. Ah, mas não pode, ué. Queimou, né? Não pode, mas queimou. Não pode. Tá todo mundo feliz da vida com ele. Por causa da expulsão aí vai queimar o jogador, não vai usar a mão o jogador? Nós estamos concordando, nós estamos relatando. Nós estamos relatando. Relatando. Eu não tô dizendo que é pra queimar. Estamos concordando. E o Silas, canhoto, que nem no banco aparece mais, andou fazendo o gol aí de fora da área. E o índio se aberto? Índio se aberto. Tome esse drible? Eu acho que dificilmente não teria recuperação. O Richard Rios, se tivesse em campo, ia fazer isso que o Tigrão falou. Se joga em cima do cara. Ele não tomaria esse drible. Poderia até ser expulso, como aconteceu no derby. Sabe por quê? Mas ele não tomaria esse drible aí que o Vilela tomou. Porque o Vilela, o Vilela, olha o lance aí. O Vilela toma o drible e desiste do lance. A gente tem que colocar as coisas como elas são. Vocês colocaram tudo e eu concordo. Agora, eu quero dizer que nessa altura do campeonato, com o time com a corda no pescoço, há 22 rodadas na zona do rebaixamento, não pode tomar os gols que o Guarani tomou. Isso é erro individual. Olha o que o Koslinski fez, gente. Isso aí arrebenta qualquer um, cara. Arrebenta. E eu não abro mão, eu não abro mão do meu ponto de vista, já que já expressei ontem ao vivo e em tempo real. E eu quero dizer que eu concordo com o negócio das substituições. Errou também. E quando a gente falou a respeito das substituições, o Guarani não estava perdendo o jogo, né? Temos que dizer isso também. E outra coisa, essa invenção do zagueiro, volante, jogando de lateral, tendo o Diogo Matheus em condições de jogar, olha a bola que ele mete lá. Também não dá para entender. Então, tem uma responsabilidade do treinador. Claro. Mas jogar na conta dele, não. Só na conta dele, não. Tem que rever algumas coisas, tem que rever essa questão do primeiro volante aí. Você tem um primeiro volante que não dá fluência no jogo. E você tem um primeiro volante que não marca do jeito que nós estamos vendo aí, qual a função dele? E o Koslinski, claramente, né? Claramente, hoje aqui vendo com um monte de repetição desse daí, sem a tensão do jogo, que os jogadores ficam tensos. Mas nós também ficamos, né? Durante a transmissão, a responsabilidade é muito grande. E vendo, revendo hoje, o Koslinski demora para ter o tempo de reação, né? E o Gleger estava na transmissão com a gente ontem. Estava comigo comentando o jogo. É um cara que jogou bola há 20 anos e num gol embaixo dos três paus. E que não é corporativista. Ele viu falha nos dois gols. Uma falha menor no primeiro gol e uma falha infantil no segundo gol. Ah, mas ele tentou. Poxa, não pode sair com essa falta de convicção aos 44 do segundo tempo, pô. Sai socando tudo. Ele perdeu o tempo da bola. E quando ele chega, viu, CH? Quando ele chega na bola, ele já está caindo. O Mozart disse na coletiva, e com certeza é verdade. Nós sabíamos que a bola parada do Vila era perigosa. Mais um motivo, né? Para dar realmente relevo ao que o Tigrão acabou de falar. Você não pode tomar um gol de bola parada 44 minutos no segundo tempo. Isso não existe. Sabe quem cruzou a bola? O Arthur Rezende, pô. Manjadíssimo. Bate de pé... Ah lá, bate de pé direito do lado esquerdo, viajado. Então você tem que sair. E não pode sair assim, fazendo passe. Mesmo tendo feito boas defesas o Kozlinski. E também já tendo aí resolvido o problema do Guarani, como por exemplo naquele jogo contra o Náutico. Mas se falhou, nós estamos aqui para dizer o que estamos vendo.